Olá a todos, eu sou a Alice e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje temos mais um vídeo de favoritos aqui no canal, chegámos ao final do mês de maio e por isso agora no início de junho eu trago-vos os meus favoritos de maio. Por isso vamos começar, que isto tem tendência a demorar, antes de darmos início não se esqueçam só de subscrever o canal se ainda não tiverem feito e ativar as notificações porque assim sempre que sair um vídeo meu vocês serão notificados e poderão ser os primeiros a ver o meu vídeo. O meu primeiro grande, grande favorito deste mês é um que eu já mencionei em um weekly vlog e que muitas de vocês ficaram muito entusiasmadas ou surpreendidas ou nostálgicas como eu que é este spray de camomila da Intia. Muito basicamente isto é um spray natural de camomila que vocês colocam nos vossos cabelos e ele vai aclarando progressivamente o vosso cabelo, dando-vos reflexos. Ele foi pensado especificamente para as loiras, mas quando eu partilhei isto no weekly vlog ou também no Insta Stories, muitas de vocês responderam a dizer que têm o cabelo assim mais castanho e que utilizam também. E por isso, apesar de eu só meter a mim que sou loira como exemplo, se vocês o dizem eu também acredito. E na altura quando eu falei disto, eu disse-vos que fiquei super nostálgica porque eu usei imenso isto para aí dos meus 16 aos 19 anos, antes de ter pintado o cabelo de preto. Porque isto para além de funcionar mesmo, funciona super bem. Eu fiz uma pequena demonstração no meu weekly vlog, portanto eu vou deixar o link aqui em baixo. Mas basicamente vocês aplicam idealmente com o cabelo molhado ou úmido e depois ou deixam secar ao sol, para o sol ajudar a abrir os reflexos ou então secam o vosso cabelo com um secador. E isto é progressivo e por isso houve algumas de vocês que perguntaram mas isto não tens medo que o teu cabelo depois fique, sei lá, numa cor demasiada ou fique muito carregado. Não porque isto é progressivo e por isso vocês, a partir do momento em que chega um ponto em que vocês gostam, vocês podem parar de usar. E na minha opinião é ideal para vocês utilizarem agora a partir de mais um que é quando começa o bom tempo e o calor e temos mais horas de sol. Vocês começam a ir à praia e por isso isto é sem dúvida uma coisa que eu recomendo. Eu depois deixei de usar porque como vos disse pintou o cabelo preto depois tive o cabelo castanha e depois tive o cabelo ruivo e quando voltei ao loiro aí sim fiz umas nuances e acho que até é descoloração aquilo que eu faço e nunca mais me lembrei de usar o Intia. Mas depois a marca enviou-me e eu fiquei super contente e super nostálgica porque eu de facto não me lembrava. E se vocês tiverem medo de pintar o cabelo, se não quiserem fazer coisas muito radicais como descolorar ou fazer madeixas, nuances, ombreia, o que for isto aqui é sem dúvida uma opção natural, barata e que resulta muito bem. Tenho a palavra e de muitas de vocês que deixaram comentários no meu último vídeo vlog e também me responderam no Insta Stories. Muitas de vocês também me perguntaram onde é que isto se compra. Ora bem, eu na altura comprava isto no celeiro e eu fui ver ao site e eles efetivamente ainda vendem. Custa à volta de 9€. Vi também na internet que vocês encontram tipo em sites de cosmética que vocês encomendam online e chega-vos a casa. Não reparei nos preços. E houve uma menina que lembra-me que respondeu no Insta Stories e dizia que também há nas farmácias. Não sei se saem todas, acho que é uma questão de procurarem. Mas ela também me disse que rondava os 9€. E pronto, isto é sem dúvida um dos meus grandes favoritos do mês. E para além disto existe toda a gama para cabelos loiros que eu até não conhecia. Vocês têm também o shampoo e a máscara que eu ainda não usei, mas quero muito começar a usar só que ainda tenho muitos shampoos para acabar. Mas pronto, também tem esta gama. E ainda tem outro spray, mas isto é para os pelos do corpo, para aclarar. Que eu também não conhecia e fiquei muito entusiasmada. Porque eu tenho bastante pelo nos braços. É um fato. Eles tendem a aclarar naturalmente com o verão, mas acho que isto deve ser muito útil para algumas de vocês que também tenham este problema, como eu, de terem os braços um pouco peludos e mais escuros. E portanto, isto aqui serve para o corpo. E por isso é sem dúvida uma daquelas informações super úteis. Os links, já sabem, de todos os produtos que eu mencionei aqui, vão estar aqui mais na caixa de descrição. O próximo favorito também tem a ver com cabelo. E é este spray texturizador barra shampoo seco, barra spray que dá volume. Enfim, é este spray da marca Nioxin. Isto aqui também me foi enviado. E eu gostei imenso por duas razões. Primeiro, cheira super bem. Sabem aquele cheiro de cabeleireiro, de cabelo acabadinho de lavar. Mesmo sair de cabeleireiro. Isto será isso. E segundo, realmente dá muito corpo e volume e textura ao nosso cabelo. Eu pus hoje um bocadinho nas minhas raízes e estou bastante contente como o meu cabelo ficou. Eu não o lavei hoje. Diz aqui que é instant fullness e confere. Eu gostei. Não faço ideia quanto é que custa, mas vou deixar o link aqui em baixo. E também tem uma coisa boa, que é não deixar aquele resíduo que às vezes os shampoos secos deixam. E pronto, eu adoro conhecer produtos novos de cabelo, principalmente este tipo de produtos texturizadores e de volume e de corpo, porque o meu cabelo não tem. E por isso, tudo o que é novidade, eu gosto muito de conhecer e gostei particularmente deste. Agora, em termos de make, outro produto que eu experimentei este mês e que eu gostei muito e que estou a utilizar hoje, no vídeo que vocês estão a ver, é esta base da L'Oreal. Eu tenho sérias dificuldades em dizer isso, porque isto é francês e eu em francês estou fatal, só que eu vou dizer em inglês, que é tipo infallible, total cover. Isto aqui é daquelas marcas que vocês encontram em supermercado e acho que esta em particular, esta gama, vem com aquela paleta de cores neutralizantes, aquele verde, laranja, roxo, mas pronto, eu não tenho isso, só tenho mesmo esta base. E já tinha partilhado com vocês no weekly vlog e gostei imenso. É a base com que eu estou hoje. Esta base é de alta cobertura e com fere. Não fica nada com aquele aspecto cakey, eu não achei. Ao início, quando testei, fiquei um bocadinho reticente, porque parecia-me oleosa ao toque, mas cheguei ao final do dia e a pele estava seca, seca, seca. E por isso gostei muito, acho que é uma base super acessível, funciona bastante bem, acho que é uma boa opção para casamentos em que a base dure o dia todo. Por acaso aqui não diz, mas eu acho que é suposto durar 24 horas. E eu gostei muito do efeito desta base, portanto, se gostarem da minha pele hoje, é também por causa disto. Mais coisas. Experimentei também este bronzer, que é aquele com que eu também estou a utilizar hoje. Ele é da Guerlain, também falei nele no último weekly vlog. Este aqui foi-me enviado e é da gama terracota, que eu acho que a Guerlain lança com frequência esta gama terracota. E já tinha dito no weekly vlog, mas volto a frisar que ele cheira muito bem. Para mim é uma coisa super importante em cosméticos. E outra coisa que eu gostei muito é que ele tem um efeito super natural. Há pessoas que se calhar não vão gostar deste efeito mais natural e mais leve deste bronzer, mas eu que sou muito branquinha gostei muito. Com outros bronzers eu tenho alguma tendência a deixar assim muito marcado, sabem? Tipo contorno, então tenho que esbater bem, que é coisa que eu não tive de fazer com este. E acho que é particularmente bom e útil. No verão, quando já estamos mais bronzeados e não precisamos de um grande reforço de bronzer, acho que este aqui é ideal. Gostei muito. Mas se vocês gostam de coisas mais fortes e mais pigmentadas, se calhar não vão gostar tanto. Mas eu gostei muito e, portanto, queria partilhar com vocês. Este último mês eu fartei-me de experimentar vários rímeis. Rímeis também é uma palavra que não me soa nada bem. Pronto, o plural de rímel. Não há de ser rímelos, não é? Portanto, rímeis. Experimentei muitos rímelos este mês, mas houve um que super saiu. Não que os outros fossem maus, mas isto é um vídeo favorito. E, portanto, todos aqueles novos que eu experimentei este mês, eu gostei bastante deste. É o rímel que eu também estou a utilizar hoje. Este aqui é Faux Seal Superstar X-Fiber. Também já falei, não inclui vlog. Às vezes, isso parece uma repetição. Aquilo que eu partilho aqui também está nos recli-vlogs. Mas este aqui é mais docente, é uma compilação mais... Enfim. E, no fundo, há sempre coisas que eu falo aqui e que não falo nos recli-vlogs. Mas pronto. Isto aqui é um rímel que tem duas escovas. Tem uma assim, que é o passo 1. E tem outra assim, que é o passo 2. É um rímel que demora mais tempo a aplicar que outros rímeis. É um facto, porque tem duas escovas e eu que sou uma volume freak nas pestanas, obviamente ponho os dois. Não sei se é suposto pôr só um se quisermos menos volume ou dois se quisermos mais volume, mas eu boto os dois. Mas gosto, de facto, do efeito e, portanto, é um dos meus favoritos do mês. Ainda na make, outro favorito do mês é este batom, que também é o que eu estou a utilizar hoje. Isto aqui é um nude, é matte, chama-se Lip Paint Matte na cor 209. É da L'Oreal e é uma cor que eu acho que resulta muito bem em mim. É super fácil de aplicar. Pronto, o Bicel tem assim este aspecto um bocadinho mais desengonçado, mais tipo despenteado. Mas eu achei que é super fácil de aplicar. Fica confortável nos lábios. Eu adoro nudes, é aquela cor que dá com tudo, dá sempre jeito. Agora para os casamentos que se avizinham vai dar muito, muito jeito. E também achei piada este packaging. Parece uma bisnaga, portanto. É outro favorito do mês. E, por último, de make-up, outro favorito do mês foi este creme iluminador da Lancome. Este creme faz parte das Insta Trends da Lancome. Lembram-se daqueles lip glosses metalizados que eu já vos mostrei aqui? Esta era a primeira Insta Trend da Lancome. Esta é a segunda Insta Trend da Lancome. São estes blushes em cremes, blush barra iluminador. Eles vêm assim nesta forma e nestas caixinhas, assim, prateadas. Eu acho bem belas. E foram-me enviados em três cores. Estes aqui são mais para ser usados como blush. Este aqui é mais como iluminador. Que, aliás, é o iluminador que eu estou a usar hoje. Metade do que eu estou a mostrar aqui, estou com isto posto, malta. Mas pronto, dos três o que eu gostei mais foi deste. Porque este é, de facto, aquele que eu consigo usar mais vezes. Estes tons para blush, infelizmente, não são bem o meu tom. Mas eu aprendi com a Inês Moncho. Ui! Caiu. Que resulta super bem como sombra em creme. Ou como base para outras sombras. E por isso é exatamente isso que eu vou fazer. Mas eles têm, de facto, uma textura super cremosa. Super fácil de aplicar e de espalhar. No meu caso, não são bem o meu tom. Por isso é que o iluminador é mesmo o meu favorito do mês. Mas se por acaso estes forem os vossos tons de blush, não deixem de experimentar. Porque acho que vale a pena. Já fora do campo da make, outro favorito do mês e que vocês também já me viram utilizar algumas vezes, tanto no Instagram como nos Weekly Vlogs, é este colarzinho que eu tenho usado muito. Hoje não pus exatamente para vos mostrar aqui no vídeo de favoritos. Mas é este colar que tem uma pérola no centro e uns brilhantes à volta. Ele é da Majorica. Ele é um colar super simples e super bonito. É um mistério de clássico e também uma coisa de trendy, que usa-se muito agora assim uns pendentezinhos com brilhantes. E eu adoro. Acho que é completamente a minha cara. E acima de tudo gosto da versatilidade. Tanto conseguem usar para um evento mais formal. Casamentos. Que sabezinho, não? Ai meu Deus. Como também no dia-a-dia, que é como eu tenho usado. E é super simples e bonito. E portanto, é o colar que eu tenho utilizado mais nos últimos tempos. E por isso, queria também partilhar com vocês. Eu vou também deixar o link na caixa de descrição. E por último, e também dentro do campo de joias, são estes brincos maravilhosos da Topazio. São dourados e eu acho-os lindos, lindos, lindos. E estou deliciosa de poder usar quando os casamentos começarem. Porque eu tenho muitos casamentos deste ano, malta. Dez. Pronto. E eles são assim. Acho totalmente a minha cara. Acho super bonitos. E por isso, não queria deixar de partilhar com vocês, porque eu sei que há muitas meninas que também têm casamentos e batizados e festas e bailes. E este tipo de coisas, eu acho que é sempre útil partilhar. E estes brincos, a sério. Eu acho isto lindíssimo. E com isso, chegámos ao fim deste vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo favoritos. Comentem aqui em baixo com qualquer dúvida. Questão, comentário, sugestão, o que for. Os links vão estar todos aqui em baixo, já sabem. E não se esqueçam de dar um like neste vídeo se houveram gostado. Subscrever mais uma vez o canal. E também já sabem que me encontram nas outras redes sociais. Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. E vemo-vos no próximo vídeo. E vemo-vos no próximo vídeo.